Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um exercício poderosíssimo para você descobrir o seu propósito e reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e vou te ajudar a assumir o papel de CEO da sua própria vida. Então vamos lá, esse exercício eu adaptei no conceito que se chama Ikigai, que foi um conceito criado lá no Japão, numa ilhazinha do sul, onde os moradores dessa ilha tinham mais de 100 anos, e os caras conseguiram realmente hackear a fórmula da felicidade, a fórmula do bem viver. E eu trouxe esse exercício para ajudar várias pessoas nessa reinvenção, para ter mais clareza da direção, da arte, do propósito, tem um milhão de formas de você descrever isso daí, mas basicamente é você voltar a ver mais sentido na sua vida, no seu projeto, na sua carreira, de maneira que fique muito mais alinhado com aquilo que importa para você, com aquilo que realmente está conectado com as suas paixões, com os seus talentos, com os seus dons. Então esse exercício aqui, ele envolve você refletir sobre quatro grandes áreas e encontrar a interseção. Uma vez que você encontra a interseção, você tem muito mais chance de explorar essa direção, e assim você moldar uma carreira com muito mais sentido para você. Bom, para começar, a primeira área é o que você ama fazer, quais são as coisas aí relacionadas às suas paixões, que você é obcecado. É quando você entra numa livraria, qual é a sessão de livros que você costuma explorar as novidades, no YouTube, que tipo de canal você costuma seguir, as autoridades e referências aí que você ama, e que tipo de experiências você abraça na sua vida com muito prazer, o que você acaba passando a noite em branco pensando, quando você vai fazer no dia seguinte, né, aquelas coisas que te tiram o sono, mas de uma maneira gostosa. Enfim, você entendeu aqui um pouco da pegada, essa área é mais fácil, né, então você bota aí tudo que você ama fazer e que hoje você considera uma paixão na sua vida. Na segunda etapa, você pensar em tudo que você faz bem, quais são os seus talentos, quais são os seus dons, o que você costuma se destacar da maioria, o que as pessoas naturalmente vêm buscar em você como ajuda, é que você consegue, assim, sobrepor a média naturalmente. E se tiver um pouquinho na dúvida aqui, às vezes você é muito humilde, não consegue auto-observar todas essas questões, vai lá, pergunta para cinco grandes amigos, né, pessoas que te conhecem ou familiares, quais são os grandes talentos que eles observam em você. Já a terceira etapa, você pensar no que o mundo precisa, quais são as contribuições aí que se você pudesse mudar no mundo, você faria, né, e que tipo de áreas você acredita que o mundo mais precisa de ajuda. Se você pensar nas futuras gerações, seus filhos, seus netos, se você pudesse mudar grandes áreas, quais seriam elas. E a quarta etapa é você pensar como que você pode ser remunerado por isso, quais são os modelos de negócios existentes dentro das áreas aí que você trouxe, né, você começa a identificar a interseção desses três primeiros elementos, e agora você vai pensar como que as pessoas podem ganhar dinheiro com isso, quem hoje aí você admira, seja indivíduos, seja empresas que estejam trabalhando nessa área. Aqui é um momento de brainstorming, de você trazer tudo que passa pela sua cabeça de modelo de negócio, de forma de remuneração, porque esse primeiro exercício aqui é que nem no design thinking, você vai abrir um monte de coisa para daqui a pouco a gente começar a fechar em função daquilo que faz mais sentido para você. Daí depois de você fazer essa reflexão profunda sobre as quatro áreas, você vai utilizar uma estrutura simples de frase para tangibilizar isso tudo aí que está borbulhando de ideia na sua frente. E essa frase é, eu ajudo, aí você tem que pensar no cliente ideal, né, um grupo de pessoas que você queira impactar, a, e aí você traz a transformação que você quer causar na vida dessas pessoas através de, e as atividades que você vai implementar. Agora, antes mesmo de fazer esse exercício, pegue essa estrutura de frase e responda de forma transparente com a sua carreira hoje, com o seu projeto, com o seu trabalho, como que você está gerando valor. Você ajuda quem a se transformar como, através de quê? Então vai lá, dá uma pausa aqui, responde primeiro em relação à sua vida hoje, e em seguida, com o exercício do Ikigai, vamos comparar essas duas frases. Então, para exemplificar um pouco esse exercício, deixa eu contar a minha história. Eu fui campeão mundial de vôlei de praia com 15 anos de idade, foi a minha primeira profissão, né, apesar de muita gente não considerar naquela época que vôlei, né, que o esporte era a profissão. Eu depois me reinventei e comecei na L'Oreal. Fiquei 10 anos lá, foi uma experiência muito legal, mas no final eu já não via mais sentido no que eu estava fazendo. Foi a crise dos 30, né, quando eu tinha lá 28 anos, era diretor de marketing digital, comunicação, um monte de símbolo de sucesso, mas não via mais sentido no que estava fazendo. Então, se eu pegasse essa frase naquela época, como eu estava desconectado do propósito da empresa ou até das marcas para que eu trabalhava, eu responderia, eu ajudo os donos da L'Oreal a enriquecerem através do meu trabalho árduo de 14 horas por dia. Então, isso não estava mais fazendo sentido para mim. Então, quando eu comecei a trabalhar o meu Ikigai, eu vi que o que eu amava fazer estava relacionado a estudar, explorar, expandir o meu conhecimento, viajar, conhecer novas culturas, transformar pessoas, impactar positivamente a vida do outro, gerar conteúdo, gerar valor. Então, isso tudo aí estava naquela área do amor, das paixões, né, da leitura, da escrita. Então, tinha muita coisa ali que eu estava envelopando e depois eu fui para o lado dos dons, né, dos talentos. Então, eu realmente era uma pessoa que muita gente vinha buscar ajuda, eu tinha uma escutativa legal, eu era uma pessoa determinada, focada, botava muita energia, muito entusiasmo naquilo que eu fazia, eu era criativo, eu tinha garra, determinação. Então, várias características que foi interessante identificar. e eu fui para o lado da contribuição. O que o mundo precisa de ajuda, né? E para mim, ficou muito claro que o mundo precisa de mais consciência, mais protagonismo, as pessoas assumirem mais a rédea e parar de delegar, né, a felicidade deles para outras pessoas, aquela coisa da vitimização. Então, o mundo precisa resolver isso. E a partir dessas interseções, né, do que eu amava fazer, do que eu fazia bem, do que o mundo precisava, eu comecei a empacotar isso em formatos de transformação. Que aí entrou o coaching, entrou a mentoria, eu podia fazer individual, em grupo, entravam cursos, palestras, eventos. Então, a coisa foi ficando mais clara para mim. Aí eu construí uma frase que evoluiu muito desde que eu comecei esse exercício, mas que hoje eu me sinto muito confortável e falar para as pessoas e descrever o meu propósito. E ela é, eu ajudo profissionais desengajados no trabalho a reinventar suas carreiras com mais qualidade de vida através de cursos online, processos individuais, grupos de mentoria, muito conteúdo, palestras, eventos, livro e todos esses formatos aí que eu continuo trabalhando nessa minha jornada. Então, se eu comparo as duas frases da época, que é uma frase que eu estava sentindo de verdade na L'Oreal com a frase que eu vivo hoje, que é o meu propósito, dá para sentir a grande diferença. Uma eu estava vivendo o sonho do outro, enquanto hoje eu vivo o meu próprio sonho. Como esse é o meu propósito, é por isso que eu estou aqui hoje há nove horas gravando conteúdo para você, feliz da vida, meu nível de energia estou começando a cambalear aqui, mas eu faço isso amarradão. E o Fábio também é prova disso, porque a gente passou por processos parecidos aqui, ele também se reinventou, ele também encontrou o propósito dele. Quando a gente está alinhado com aquilo que faz sentido, cara, a gente bota uma força absurda para gerar o bem, para impactar positivamente. E tudo vem aí numa vibração positiva, né? Acaba que você consegue ter abundância financeira também, você consegue ter uma qualidade de vida mais alinhada com o que importa. Então, por isso que eu estou aqui, para trazer essa mensagem para você com um exercício simples que vai te ajudar a dar alguns passos nessa jornada de clareza e quanto mais pessoas você tiver aí te ajudando nessa jornada melhor. Mentores, comunidades, pessoas alinhadas aí, vibrando na mesma energia, isso tudo é importantíssimo para que os momentos de dificuldade, eles vão existir, porque essa não é uma reflexão que aparece aí com clareza do dia para o outro, é a pergunta mais importante da vida, a pergunta que todos os filósofos aí se fizeram ao longo desses anos. Então, você precisa sim das ferramentas para te ajudar a caminhar na boa direção e conta comigo aí porque vai ser um prazer poder te ajudar. Então é isso, espero que tenha curtido essa mensagem, vai lá, baixa o e-book aqui porque ele vem com o passo a passo aí do que a gente conversou, pode te ajudar ainda mais. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo com as suas dúvidas que vou ter um prazer de responder. E se você gosta desse assunto, me segue lá no Instagram, arroba yampebos, que eu venho falando muito da reinvenção de carreira com mais qualidade de vida. Se inscreve aqui no canal ativando as notificações no sininho porque assim também você não vai perder nenhum vídeo no futuro e dá uma olhada no meu podcast porque lá eu venho entrevistando pessoas que passaram por essa jornada e assim você vai se inspirar ainda mais. Beleza? Até a próxima!